O Brooklyn foi completamente revitalizado e hoje é atração para moradores e turistas, mas nem sempre foi assim. A Chara Lenkari esteve por lá, vai mostrar como está o local, as paredes e também o que tem de atrativo. O Beco do Brooklyn fica na altura da rua 1100, no centro de Balneário Camboriú. Evitado por muitos no passado. Hoje é atração para moradores e visitantes. De longe já chama a atenção de quem passa por ali. A arte é quase um imã. Antes da revitalização, por aqui tinha pouca iluminação. O que se via era sempre muitos moradores de rua. Era um problema sério. Nós moradores, mesmo durante o dia, nós não tínhamos como passar aqui. Porque era um pessoal drogado, tinha comércio de droga, tinha uma série de coisas que aconteciam. Hoje não tem mais nada. Hoje tem segurança à noite, tem segurança durante o dia. Então, para nós, assim, foi a melhor coisa que aconteceu para os moradores. Melhorou para todo mundo, não só para nós que trabalhamos no comércio, mas para os moradores. Porque ficou bem mais bonito, com as pinturas muito lindas, um trabalho bonito dos artistas. Foi necessário quase seis meses de trabalho para que todo esse entorno do Beco do Brooklyn, também o Beco, ficassem totalmente revitalizados. Mais de 30 artistas trabalharam no projeto. Cada um dos grafiteiros do Open Street Gallery deixou um pouco de si nas obras que compõem as paredes e muros do ambiente. As artes são de diferentes técnicas e linguagens. Alguns desses artistas já tinham intervenções no local, antes da reforma. Então, voltaram a convite para um novo desafio. A Open Street Gallery é um movimento de arte que é gerenciada pelo Murilo, um serafim em Trevisol, que foi o parceiro que idealizou o projeto. E eles têm um papel muito importante aqui porque eles têm acesso a vários artistas, né? Então, a curadoria artística do projeto, que é a seleção de cada artista que pintou aqui, foi feita pelo Murilo e por uma equipe muito boa. Tem alguns que têm de renome internacional, inclusive o Bailon aqui, grande mestre Bailon. A gente viu a possibilidade de trazer mudança, né? Com um projeto de inclusão social, chamando vários artistas, uma coisa bem grande e sem reprimir ninguém, sabe? Você repovoar um local com arte, isso aí é... A mudança que isso traz na vida das pessoas é muito importante. Sem limites, a arte passeia pelo entorno do beco e invade os estabelecimentos. Como este aqui, que antigamente funcionava uma garagem de carros. Espetacular! Ficou maravilhoso ali, né, gente? Várias vezes eu passei pelo Beco do Brucli e não tinha nada a ver com aquilo que você encontra hoje em Balneário Camboriú. E aí, é o Beco do Brucli em um dos lugares que você mais gosta da cidade? Você tem aquela foto bacana? Vem comigo, porque quem está chegando...